O que é isso, Big Four? A bola vai na trave, um verdadeiro fliperame, ele volta e don't believe, o que é isso, Big Four? Que defesa sensacional do goleiro do Everton. Levantamento, bola para a área, o desvio, Big Four! Ele é o monstro, ele é o muro! Viva, vamos ver agora, sobra Kovacic, insiste o Chelsea, olha a finta, Kovacic defendeu! E o goleiro Big, Big, Big Four! Deixa mais atrás, Gundogan, cabe o chute, ele bateu, espalma, Loris! Como se tivesse ali um turbo nas costas, voou o goleiro do Tottenham, bota pela linha de fundo, chutaço, aço do Gundogan, nós vamos rever, ó, vem do nada o Loris! Lançamento para o Batshuay, dominou-lhe, pô, bateu, defesaça, Conell! Foi contratado para isso, para dar segurança à meta do Borussia Dortmund, uma defesa fantástica com cinco minutos de jogo, lançamento do Borussia Dortmund. Mepis, pé direito na bola, levantamento, desfio, que defesa de Maximiano na cabeçada do Araújo! Uma bola perigosíssimo, o torcedor do Barcelona não acredita! Perdeu a passagem, trouxe para a perna-direita, limpou a perna-direita, bateu para o Donoye! Esparra o goleiro do Bayern! Futebol autorizado, vem para a bola, o Nenacruz da compressa, a defesaça do Everson! Não passa nada, a defesaça do Everson! A bola ia na gaveta, teve desvio na barreira... Salah, ele vem partindo com a bola contra o Kanté, bateu de longe! Mendy, espetacular! O Salah percebeu que estava um pouco adiantado o goleiro do Chelsea! O Zaneto pintou, olha o Narvindonha de primeira! Nissão! Mendy, ele pode arriscar de fora da área, chutou! Big 4, espetacular! Linda, linda, linda defesa do Big 4! O Mendy que no segundo tempo não está jogando tão bem, recebeu, puxou para o pé direito, olha o golaço que está fazendo o Mendy! Escanteio cobrado, bola na marca do pênalti, subiu o Gil! É espetáculo! Brilhante! Fantástico, Maxualev! Bateu o Scarpa! O Daniel defende a cabeçada do Zé Rafael! E a bola caprichosa, beijam o travessão colorado! Olhou, levantou o cabeção, vem cruzamento, vem o toque de cabeça! João Paulo! Goal! Stanhe, recorre pela direita, cruzamento com o descido do Taka, depois do Parts! E uma defesa fantástica do Marteiras! Procurando, tocou na direita, vem bola pingada para o Sacha, desvio de cabeça, Flávio! Se esticou todo no lado direito! Goleiro, o Adelan se coloca para bater o escanteio, lá vem na primeira trave, vem o desvio de cabeça, Daniel! Bola invertida, vai chegar para o ataque, lá vem o América, a chance é boa para clarear o espaço para a batida! Espalma, moleque! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau!